Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo mais uma atualização da Enquete Wall do terceiro paredão do BBB22. Por favor, deixa muito like nesse vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes, por favor, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. A Enquete Wall já nos mostra, de acordo com a vontade do público, quem vai ser eliminado nesta terça-feira do BBB22 neste terceiro paredão. Quem você gostaria de eliminar? Douglas Silva? Nayara Azevedo? Ou Arthur Aguiar? E quem você salvaria? Quem é o seu favorito? Deixe seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o reality show. Vamos agora mesmo conferir a Enquete Wall. Em primeiro lugar, continua liderando para sair da casa mais vigiada do Brasil, Douglas Silva, que está com 44,92% dos votos. Nayara Azevedo está em segundo lugar, com 40,40% dos votos. Já Arthur Aguiar, em terceiro lugar, com 14,68% dos votos. Dessa forma, quem está sendo apontado para cair fora do BBB22 nesta terça-feira até agora é Douglas Silva, que está com a maioria dos votos de rejeição. Você concorda com o resultado da Enquete Wall? Deixe um comentário. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Fui!